Tem muitas pessoas que têm filhos com algum tipo de comportamento estranho, de atuação estranha e os pais não sabem o que fazer. Então eu insisti na pergunta para mostrar caminhos. Os pais têm que procurar médicos especialistas, médicos que conhecem, geneticistas, para indicar o que a pessoa tem e a forma de um tratamento precoce. É muito importante isso. Ainda mais que uma doença rara, a minha doença que ela progride, eu vou perdendo força com o tempo, quanto mais cedo o diagnóstico, e hoje em dia felizmente tem um tratamento para ele, que são as medicações, quanto mais cedo o paciente, a criança tomar, melhor ela vai ter de qualidade de vida. Então eu sempre brinco, eu tive um diagnóstico precoce para a minha época, em 2003, só era um diagnóstico precoce. Se naquela época eu tivesse o remédio e eu já tivesse somado com oito meses, sabe? O que eu não ia ter perdido de movimento, por exemplo? Sim. Você teve uma criação de forma a ser muito consciente desde cedo de ter uma doença rara, porque corre um pouco o risco de quando a gente está na nossa bolha da nossa família, a gente ser muito normalizado e muito... Não saber lidar quando a gente sai, né? No mundo. Isso eu acho que é uma das coisas que eu tenho que mais agradecer à minha mãe. Eu fui criada por ela, só nós duas no Rio de Janeiro, e ela sempre falou, ó, vamos lá, a sua deficiência é uma característica sua. Ponto. Ela não te faz, ela não é você. Então eu vou te ensinar, e ela sempre me ensinou como o mundo aqui fora é e como eu tenho que lutar para ter minha autônoma e minha independência. Então ela nunca foi aquela mãe que, tipo, colocava algum estereótipo de Deus incapaz ou algo do tipo em cima de mim. Só que ela sempre me deixava muito bem explicada da minha doença, porque são coisas diferentes da minha deficiência e a doença que progride, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu sempre tomei muito cuidado com isso, e eu sempre fui muito consciente do meu corpo. Então isso ajudava muito as minhas internações. Ela falava, não, a Mari sabe o que ela está passando. Ela nunca precisou me perguntar quando eu estava ruim ou algo do tipo, porque eu sempre tive essa consciência, porque eu sei que quanto mais eu ficar enrolando e não cuidando da saúde, pior vai ser a minha qualidade de vida. E eu tive isso muito, por exemplo, na minha época de escola, por exemplo. Porque eu fiquei muito doente, então eu acabei perdendo muitas experiências da vida escolar. E eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu vou acabar perdendo experiências muito boas.